aleluias glória a Deus cumprimentos queridos e amados irmãos ouvintes deste abençoado canal fonte de graça que Deus te abençoe que Deus te ilumine sempre e você que está acessando este vídeo neste momento tenha o meu sincero bom dia a minha sincera boa tarde a minha sincera boa noite que Deus te abençoe e nos ajude a divulgar este canal abençoado se inscreva se você ainda não se inscreveu e se você se inscreveu divulgue este canal nos ajude a palavra do senhor a alcançar os corações que estão dependente de ouvir uma palavra de conforto uma palavra de consolo da parte do senhor porque estamos vivendo dias difíceis não é verdade e eu tenho uma palavra abençoada do reino de Deus para o meu e para o teu coração esta noite querido e querida ouvinte que está registrada no livro de lucas capítulo de número 16 amém a palavra de hoje está registrada no livro de lucas capítulo de número 16 versículo a partir do 19 ao qual diz assim ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas a porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão eita glória e morreu também o rico e foi levado e foi sepultado e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamando disse Abraão meu pai tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado amém queridos e amados irmãos esta palavra ela fala muito ao meu coração eu creio que ela falou e vai falar muito ao seu coração também porque queridos nós estamos vivendo dias difíceis nós estamos vivendo tempos ruins nós estamos vivendo momentos de grandes enfermidades mas eu quero te dizer tenha bom ânimo creia no Senhor nosso Deus creia no Senhor Jesus ele vai sempre nos dar livramento porque essa é uma promessa do pai essa é uma promessa de Deus essa é uma promessa de Jesus para mim e para tua vida amém estamos vivendo tempos de enfermidades terríveis enfermidades cruéis enfermidades incurável que tem levado milhares de milhares a sepultura mas você ainda está aí você continua de pé você continua vivo agradeça a Deus por isso louva a Deus por isso dê glórias a ele porque nos tempos que estamos vivendo é muita graça do Senhor e muita honra nós estarmos de pé porque queridos os dias tão difíceis as enfermidades que estão surgindo está cada vez uma pior que a outra mas aquele que tem a promessa de Deus a sepultura eu creio que não desce aquele que é escolhido aquele que tem a promessa do Senhor ainda que venha mil doenças mil enfermidades você não vai cair você vai ficar de pé meu irmão você vai ficar de pé minha irmã porque essa é uma promessa uma promessa daquele que cumpre a sua promessa é a promessa do Senhor nosso Deus é a promessa de Jesus amém às vezes parece que tudo está dando errado em nossa vida na verdade todas as portas se fecham o nosso alimento se esgota a enfermidade se apossa a angústia vai tomando conta o desespero começa a bater forte mas não turbe o vosso coração confia no Senhor Jesus confia no Senhor nosso Deus ele vai suprir a minha ele vai suprir a sua ele vai suprir todas as nossas necessidades aleluias glória a Deus porque essa é uma promessa do Senhor a palavra que nós lemos aqui nos revela que Lázaro ele era pobre na verdade Lázaro ele era muito mais que pobre Lázaro ele era um mendigo e Lázaro não trabalhava embora a Bíblia não revela que Lázaro não trabalhava mas a Bíblia revela que Lázaro era enfermo porque a Bíblia nos revela aqui que os cães lambia as feridas os cães lambiam as chagas de Lázaro e Lázaro não pereceu na fome porque o Senhor supre de uma forma ou de outra ele supre as nossas necessidades ele supre a necessidade dos mais carentes de uma forma ou de outra o Senhor Jesus ele supre a necessidade dos mais necessitados aleluias glória a Deus a palavra vai nos dizer que Lázaro ele se alimentava dos restos Lázaro ele se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico aleluias glória a Deus eu quero te dizer queridos e amados ouvintes deste canal não se preocupe com as dificuldades não se preocupe com os tempos ruins confia no Senhor nosso Deus ele quer o melhor para você e se você não alcançar o melhor nessa terra não tem problema não faz mal melhor mesmo para mim para você é o que está por vir melhor mesmo para mim para você é o reino de Deus ei melhor mesmo para mim para você é aquele lugar abençoado o qual Lázaro alcançou e o rico não aleluias glória a Deus sabe por que o rico não alcançou o lugar que Lázaro alcançou sabe por que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para chamas ardente aleluias glória a Deus porque ele era um rico usurento ele poderia ter alimentado Lázaro para um rico não custa nada para um rico não tem valor algum um prato de alimento mas aquele rico ele preferia ver Lázaro se alimentando das mesgalha que caía ali da mesa do prato dele do que fazer um prato para o Lázaro aleluias glória a Deus sabe o que acontece Lázaro estava sendo humilhado por aquele rico é por isso que a palavra do Senhor nos revela lá em Mateus capítulo 23 que os milha os humilhados serão exaltados mas os exaltados serão humilhados eu quero te dizer que Lázaro ele foi humilhado mas valeu a pena talvez você está sendo humilhado nesta terra eu não sei qual é a humilhação que você tem passado mas não se preocupe creia que você será exaltado porque assim diz a palavra assim é a promessa do Senhor nosso Deus e não foi diferente com Lázaro ele foi humilhado mas quando ele morreu os anjos vieram buscar ele e levaram ele para o seio de Abraão enquanto o rico quando morreu desceu a sepultura e de lá já foi direto para o Hades um lugar aonde tem fogo ardente aonde tem chama que consome aleluia glória a Deus eu quero te dizer queridos e amados irmãos que muitas coisas que nós não alcançamos aqui talvez você deseje em seu coração e não alcançou não se preocupe sabe o que acontece queridos essas maravilhosas mansões esses lindos e luxuosos carros esses jatinhos esses essas roupas elegantes de grife que os ricos têm acesso e muitas vezes você não tem não se preocupe essas coisas são coisas momentâneas essas coisas são coisas passageiras eu quero te dizer que o melhor para você que Deus tem reservado para você não é momentâneo não é passageiro Deus tem um lugar de glória Deus tem um lugar abençoado para você onde vai ser para a eternidade e muito melhor do que essas grandes maravilhas que os ricos desfrutam aqui nessa terra aleluias glória a Deus a geu capítulo 2 versículo 9 a palavra do senhor dos exércitos vai nos revelar que a glória da última casa será maior do que a da primeira aleluia eu quero te dizer que todas essas coisas todas essas maravilhas dessa terra todos esses bens materiais luxuosos que muitas vezes eu e você não temos acesso não se preocupe isso pertence à primeira casa isso é passageiro mas a glória que nós vamos alcançar ela está na segunda casa e a palavra do senhor nos diz que a glória da segunda casa é bem maior do que a da primeira eita glória sabe o que significa esses bens materiais vão passar essas coisas da primeira casa vão se acabar mas as coisas da segunda casa é o reino de Deus as coisas da segunda casa é a eternidade Deus quer que nós alcançamos a alcançamos a eternidade e lá eu posso te garantir tial enfermidade tial pobreza tial miséria tial dificuldade lá não vai ter nada disso querido lá vai ser só alegria lá vai ser só bênção lá nós vamos viver contemplando a face do senhor Jesus frente a frente face a face e aqueles que vevem bem aqueles que buscam por riqueza e humilham os que necessitam dificilmente vão alcançar este lugar porque a palavra do senhor nos diz lá em lucas capítulo 18 Jesus está falando é bem mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus ei deixa eu te falar uma coisa não se preocupe não perca tempo querido ei querida não se preocupe não perca tempo correndo atrás de bens materiais correndo atrás de riquezas nessa terra estamos vivendo tempos ruins estamos vivendo tempos difíceis e a tendência é piorar eu quero te dizer uma coisa se preocupe em buscar o reino de Deus se preocupem em ser humilhado se preocupem em adorar louvar agradecer o senhor Jesus e grandes maravilhas ele vai fazer na minha e na tua vida na segunda casa aleluias glória a Deus porque a glória da segunda casa é a maior do que a primeira mas estamos falando aqui ainda de rico e pobre estamos falando aqui de um rico que o melhor de um rico que massacrou um mendigo talvez você esteja sendo humilhado volto a repetir talvez você esteja sendo massacrado por alguém não se preocupe confie no senhor Jesus confie no senhor nosso Deus e grandes coisas ele vai fazer na sua vida se não nessa terra mas lá na moradia celestial lá no céu Deus tem maravilhas reservada para mim e para ti amém aleluias glória a Deus esta palavra ela é quase que uma reflexão ela não chega a ser bem uma ministração mas ela é uma reflexão para mim e para a sua vida que nós possamos guardar isso em nossos corações eu quero vos dizer que só em estarmos de pé só em estarmos vivos nos dias tão difíceis nos dias tão atribulados embora fomos avisado que o senhor Jesus nos avisou que nós teríamos tribulações que nós teríamos aflições mas que nós deveríamos ter bom ânimo eu tenho bom ânimo e eu te peço em Cristo Jesus tenha bom ânimo porque essas coisas vão passar e as coisas novas vão chegar aleluias glória a Deus na minha e na sua vida estamos vivendo tempos difíceis não podemos contar com ninguém aqui nessa terra as leis que nós deveríamos contar não podemos contar estamos vivendo em crise combustível está subindo semanalmente agora dia sim dia não praticamente hoje ainda teve outro aumento de combustível e quando isso acontece sabe o que significa o alimento vai vai ficando difícil vai ficando mais caro por causa do transporte mas ainda assim não chore não tema não se preocupe confie no senhor e todas as maravilhas ele fará na minha e na sua vida ainda que seu cereiro esteja vazio ainda que as portas estejam fechada ainda que o desemprego chegou a ter a tua pessoa ei não se preocupe olhe para o céu olhe para o alto e grita para o senhor eu confio em ti Jesus e ele vai suprir todas as suas necessidades eu creio porque é uma palavra de quem pode cumprir amém se você crê daí da onde você está dá um glória bem forte para o senhor teu Deus e receba esta palavra e receba a benção do senhor e melhor ainda te prepara para receber o reino de Deus muito breve em nome de Jesus amém eu encerro aqui só fazendo uma rápida oração para você senhor meu Deus e meu pai esta pessoa que está me ouvindo aí agora meu Deus eu não sei se tem passado o problema eu não sei se está passando dificuldade mas o senhor é o Deus que supre o senhor é o Deus que abençoa o senhor é o Deus que cuida pai toma ela em tuas mãos abençoa e o meu irmão abençoa e essa minha irmã abençoa todos os familiares a campeã e anjos pai ao redor dela onde quer que vá o senhor livra de todo e qualquer mal é o que eu te peço meu Deus em nome do pai do filho e do espírito santo e você que está me ouvindo se confia e crê diz amém glória a Deus